Olhe nos meus olhos Me diga o que você Vê o quanto eles vêm O que você me vê Olhe nos seus olhos E o que eu posso ler Que eles ficam melhores Quando eles me leem Eu leio as suas cartas Eu vejo a letra Meu Deus, que homem forte Que me contempla Sou sua, mas não posso ser Sou seu, mas ninguém pode saber Amor, eu te proíbo De não Me querer Olhe nos seus olhos E sinto que você Faz eles brilharem Como um astro rei Olhe nos meus olhos E o que você vai ver Seu rosto iluminado Seu rosto iluminado Sou seu, mas eu não posso ser Sou sua, mas ninguém pode saber Amor, eu te proíbo E não Mãe me querer Mãe me querer Mãe me querer Mãe me querer Eu, mas eu não posso né Mãe me querer Obrigado.